o rafael ficou massa você viu aí no grupo que ele mandou controle do o choque com aquela com analógico que troca de tamanho do do xbox e ainda não vi esse vídeo aqui da briga oa ficou pareceu original Olha o Tom Marcelo Vai ficar atachapado? Dom Pedro 1 Tá, o que que ele fez aqui de ferro? Esse é do Xbox, o Xbox não tem o controle que muda? Não vi, cara. O Xbox não tem aquele controle, pô, que muda, que tem três tamanhos? Eu não vi. Não viu não, velho pra caralho, tem uns dois anos já, pô. Ele muda os analógicos, muda os direcionais, tem o pedal shift atrás que você pode botar, de linha, velho. Aí o Rafael comprou só os analógicos, aí o cara pegou, trocou, ficou parecendo o original do Play, de fuder, velho. Quer dizer, ele vai trocar ainda, né? O ruim do Xbox, que eu não gosto do controle dele, é o formato. Porra, eu jogava no de rubim, eu achei até bacana, velho. Sei lá, eu achei meio trambolhão. Não é massa, no dia que você tiver a oportunidade de você pegar ele e jogar. Ah, eu peguei na loja. Ah, mas vai jogar legal. Aí eu peguei e falei, ah, não, eu vou pegar o PS4. Ah, eu fiquei na dúvida também, no tempo do PS4 e do Xbox. Pesquisei, 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 acabei no PS3, já. Não pesquisei não, cara, eu sou mais Microsoft, velho. Mas eu não peguei por causa do controle. Muito legal. Entendeu? Aham. O único motivo, eu sabia que PS4 também tinha jogos pra caralho, eu não ficava atrás em questão de jogos, né? Aham. Aí eu falei, ah, então vai ser mesmo, o controle é melhor. Cara, não matei ela, bicho. Meu, mentira que essa filha da puta tava aqui, cara. Ah, vai tomar no cu, onde ela tava, velho. Tem alguém aqui, ó. Meu, eu ia pegar a próstata e tava a Valkyrie em cima do lado da roupa. Deixa eu te falar, eu achei que eu tava jogando com essa terrorista, você acredita? Entrei correndo, invadindo. Achei que eu tava jogando com essa terrorista, velho. Nossa, viajei agora. Puta, que pariu. Corre, que desgraça. Porra, essa arma de... 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 Ataca sem dar a cara, né? Ataca sem dar a cara, né? Parece que tem alguém aí. Ela tá ali. Ela tá ali. Vai, puta, alemante aí, vai. Vai, maluco, vai. Vai que ela vai atacar aí. Vai, levantei. Cadê ela? Aí, na sua frente. Aí. O que foi que matou o cara ali, velho? Ali, da sua esquerda, eu acho. Ah, já sei de onde foi. Tá ali de cima. Puta, que pariu. Cara, eu não vi a Valkyrie. A porra da... A parede, velho. A parede, cara. Olha. Se fudemos, hein? Vamos ver. Timinho aí também. Ah, o viadinho que é daqui, ó. O tempo limite foi atingido. É? É. Tiesa 2. É. Pra ficar com o KD alto, é. Na pontuação. Olha lá, é. Cadê um 5-7, seu fusão? Cara, de boa. Pô, eu achei que eu tava jogando com essa terrorista, cara. Quem? Eu só não matei a Frost, cara. Porque aquela portinha, a Valkyrie tava ali no armário em cima, eu não vi, cara. É dali que matou o cara. É dali de cima que matou o cara. É, tava em cima ali. É, agora como eu tento subir ali, não consigo nem fuder. É, eu também não consigo subir aqui, né, ó. É. E eu vim aqui, ó. Nessa porta aqui, vim invadir um pilhão louco. Aqui, ó. Eu não consigo subir, ó. Não sobe. Como é que não sobe? Como é que sobe aqui essa porra? Ah, vai se fuder. 10 segundos. Tá cheio de drone por aí, viu? Tô ligado. E não vi nenhum. Tô ligado de tempo que eu tô sendo avistado ali até umas horas. Já quebrei dois. Vem só os caras escondendo os drones aí dentro. Aqui mesmo. Tô aqui mesmo, nessa bomba aqui, tem um. Dispositivo a postos. Tem gente vindo aqui por trás. Armadilha ok, manter distância. Armadilha ok, manter distância. Distância! Meu, de boa, véi. Eu fui avistado. Entrou um drone aqui, partiu ali. Um. Revolta o novo carregador. Caramba, lá embaixo. A janela. Fazendo o que, véi? Pô, já entraram ali, é? Não sabe, não. Já entraram. Tô plantando, tô plantando, tô plantando. Caralho. Matei, matei dois lá fora. Não conseguiu sair aí. Ah, o cara tá aqui dentro, ó. Ele tá do lado do desativador, deitado. Tá deitar do lado do desativador. A direita, a direita, no chão. A direita, aí no chão. Aí, aí. Puta que pariu, eu ouvi o corpo, véi. Ah, eu acredito que esse cara matou os dois, véi. Caralho, eu ouvi o corpo, eu atirei no corpo, véi. Olha isso. Olha, eu atirei no corpo, que vacilo, véi. Puta que velho. O cara ainda rouba meu ki, vai tomar no cu. Puta, que parê, essa foi foda, véi. Eu atirei no corpo, tinha porra de um corpo ali no chão, atirei no caralho do corpo, véi. E eu peguei os caras lá naquela janelinha ribana, aí o outro é deitado ali, cara. Aí eu fui entrar perto do desativador, aquela fumaça. É, eu joguei uma cronada ali, não deu em nada, aí eu saí e você pegou, atirou, aí matou. Aí eu fui pra janela de trás, que eu sabia que tinha uma janela de trás, quando eu estou aí, o cara tava na janela. O cara localizou uma bomba. Frost. Tem Frost na janela, logo eu marquei. Tem questão em 10 segundos. 5 segundos. O desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. Puta, que parê, mano. Vai ter alguém lá em cima, com certeza. É, aqui é do outro lado, é do outro lado. Não, mas tem um... Tem um... Tem um... Vai aparecer lá, com certeza vai. Tem um... Tem um... Alçapão, entendeu? Quebrar o alçapão lá. Recarregado! E aí E aí Cara como é que eu não vi essa puta aqui dentro cara olha Tá reforçado aqui você tá de ribana? Tô Beleza quebra aqui Tô aqui tô aqui na sua frente Abre aonde? Cadê? Tá aí ó traz o balcão aí Aqui ó Ah e tem um aqui também ó Esse aqui em cima do Ó abre esse aqui também ó Aí Sai tudo na cabeça deles Aqui dentro ó Liberado Recarregado Abrindo o caminho Ouvi alguém correr aqui velho Achei um Ah ele correu aqui Ah ele correu aqui Vamos apalhar tudo Ui vou morrer na espetácia Ah cara demorou pra detonar Uou caiu na frost cara Ah plantou plantou Eu caiu na frost Valeu maluco Boa Olha aqui ó Olha que filha de uma puta velho Tá onde esse viado? Onde eu morri ali ó Aí já fui Missão aliada bem sucedida Você tá de ash? Tava Tava Tem uma padela lá em cima Acho que ela chutou Eu caí do alçapão Filha da puta Ou tinha câmera lá dentro Os caras tão falando É Lá de novo Quero ver vocês viado agora Deitar ali no cantinho Cara eu nunca vi o cara pegar Plantar e ficar marcando ali Daquele lugar ali 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 foi muita cagada Né velho Puta que pariu Entratinha no corpo velho Só fui nas perninhas lá E disse a você Venha Me fudir Mantenha a área As bombas protegidas É mas que caralho Procura só a parede Pra reforçar Filho da puta Aí ó Mas os caras Perder tempo Lá pra já reforçar Localizar uma bomba Proteja Caramba ali Preparar para ação hostil Qualquer Areia de protegida Ó André, tem Gol ali Naquela janela E naquela porta Viu? Daquela lá Onde esses caras Plantaram daquela vez Já tem gente vindo aqui atrás Como é que ela sobe aqui, filha da puta? É É aí naquele armário lá embaixo Também não tenho a mínima ideia Ó, aqui já tem Ah, vai tomando o cu Não é que eu tô aqui pra pegar o cara Tudo pronto pra acabar com a energia deles Ó, tem um aqui Tinha Beleza Tô marcando a janela e a porta aqui Qualquer coisa eu aviso lá Tem arame aqui Acabou um smoke aqui, né? Ah, seu cuzão Tem a granada no cu, filho da puta Caiu, velho Quebrou, filha da puta, velho Tá aí, hein A resta tá na escada, ó Tem uma aqui, ó Ah, olha que mentira, cara Meu, não tem nada de like, ela Olha que mentira, velho Tá onde? Tá na escada Ah, olha aí, cara Cai também, velho Então vai, sobe na escada e pega ela Agora cadê a escada? Não era Não era essa, era a outra Aí Ah Ah Ah, esse time é muito ruim, velho Quebra, desgraça Olha aí A AESH não tem like Olha Aonde? Aonde? De rapel? Aonde? Olha Foi a ela ainda Que matou A AESH Olha Olha Ah Vai tomar Pode ser o Desativador encontrado Pessoal Tá no mesmo lugar Matou Agora pode Pode Não, meu irmão Ô, meu Deus Se ele, porra Se ele vai pelo cantinho ali Ele conseguia Vai tomar no cu, velho Olha a AESH, velho O que a AESH fez, cara Olha Agora, interessante Quando eu fico com essa mira assim Malmente minha mira Dá pra mirar lá do outro lado E meu corpo fica todo lá de fora Ela me matou ali Eu nem vi Não, dá pra ganhar Esse cara Plantaram no mesmo lugar, velho Não, e o detalhe que ali Dá pra Dar pra desativar ali Pelo cantinho ali Eu quero saber como que o filho da puta Com duas granadas ali Sem dar a cara, velho Filho da puta, velho Foda O time nosso aí tá muito fraco O seu drone achou uma bomba Aí embaixo No mesmo lugar que naquela hora Entrar lá e arregaçar os alçapões Ela atira de qualquer jeito Acerta o drone Dez segundos Inserção em cinco segundos O desativador foi protegido novamente Vá até a localização da bomba E desative-a Repondo meus carregadores Ela tá subindo Tá lá em cima dela, viu Valkyrie tá descendo Ah, viado Ela tá aqui Você tá onde? Você tá lá em cima? Eu vou subir Vem pra desgrama Filha da puta Fica aí Ih, eu não tô de bala Atirando granada de PM Acho que tem alguém aí, hein Rubens Vem ali na escada Boa Debrou a câmera aqui Ah, ela eu peguei já Que tava aqui Pronto O outro foi o Cap Ó, tem que encher o sapão aqui O sapão tem que a Ashe destruir aí Bora Ashe, arregaça Ó, tá reforçado Aí, tá reforçado É, eu pensei que você tava de ribana Não Caralho Ai, não Ela fodeu Nada O cara vai plantar ali, ó O cara vai plantar ali, ó Tá plantando Se vier desativar Se vier desativar, toma baú Toma, graalho O permate ainda estourou do outro lado ainda Ainda, quase me fode Estourando aí, ó Dá pra marcar lá embaixo Boa É só ganhar a Ashe que empata, velho Cara, a gente Escolher lá de novo Meu, tem que ficar ali atrás Aquela janelinha lá atrás, cara Quero a planta ali Você desce por trás e pega Mas aquela janelinha Não, mas ali é um fode Eu tenho que ficar Eu sei o que eu vou fazer Eu tenho medo de ficar ali Que o cara tá no outro lado Você sabe o que eu vou fazer? Vamos lá agora Eu desço Desço e Porra, tem que um descer E ver quem tá de rapel, velho Pra sair ali, tá ligado? É mais difícil, hein Nada O negócio que eu não sei onde é ali É que o cara fica na janelinha ali É, então O cara fica na janelinha, velho Não vai deixar plantar, velho Você quer saber onde que é lá embaixo? Você tem biribinha? Tem Então tá Vamos lá embaixo, Abrilado Deixa eu colocar choque nessa porra aqui Comunicado Os inimigos acharam uma bomba E quando entrarem pela Tem outro drone aqui Olha aí, maluco Vai tomando frio, velho Deixa eu colocar a coisa aí Eu chego estado Tome drone aqui, essa porcê Abre esse alçapão aqui Se der Vai abrir? Ou não? Quer abrir lá embaixo Eu tô com medo de cair A gente cair dessa porra Ó Tá vendo essa janelinha aqui, ó Ai, ninguém fechou aqui, velho Não Fecha aí É porque eu vou botar Gu aí Antes de fechar, bota o Gu pro lado de fora, tá ligado? Não, porque aqui, ó Espera aí que eu vou fechar Aqui dá pra pegar os caras por trás, ó Não Os caras tão espertos aí, viu? É, então Os caras tão espertos aí Aí Já abri ali O cara tá ali Falta um vo aqui Alô, por que você sai fora daí? Ó, o cara deu Ah, velho Vai tomar no seu cu, seu filho de uma puta Deixa eu sair, velho Ah, não vai mostrar ela atacando a granada? Ah, vai tomar no cu, velho Vai atacar outra granada, tá aí mesmo Aí Ah, ela ataca lá de trás, velho Ah, atacou a segunda Agora marca aí Pronto Tem um drone aqui Diga de uma puta, velho Não, não dá cara não, velho Deixa eu ficar só no cantinho pra você ver Ó, o cara morreu lá, velho Mataram o cara aqui Ah, o cara tá por baixo, ó Matando por baixo Ah, o cara tá por baixo, ó Matando por baixo Olha, já a segunda vez, velho Olha, já a segunda vez, velho É que eu dou tiro na vez, acho que ele morre Ah, ele fodeu Vai plantar lá, ó Meu, ele matou o cara plantando, velho Ó, tá por trás a... A ribana tá do seu lado esquerdo, viu Do lado esquerdo tá a ribana Atrás de você do outro lado Não Essa porta é da esquerda Olha lá Vai dar tempo, vai, vai, vai Vai porra, vai Aêêêё Aêêêêêêêêêêêêêêê Eita porra Fala os seus custos, bunda mole, caralho Vai lá Caralho Cara, a Aesha deu um pá de tiro na Aesha duas vezes, velho E ela não morreu, cara Puta que pariu E aí, vai botar lá em cima de novo? Ah, vamos lá nessa porra, velho Tô muito confiante de novo Um lugar mais fácil de segurar, velho Cara, tinha que ir de sled de algum ali E o pior que os caras tão jogando a porra ali dentro E tão destruindo o meu Gu, velho Aí não cai, não faz nada Aí fode tudo, velho O de Jagger Quero ver ela atacar a granada agora Filha da puta Segunda vez já que eu morro pra porra da granada Eu tenho que meter Tem que botar a parada aqui mesmo Porque senão a gente vai se foder aqui, velho Porque senão agora essa granada Esses caras tão fodendo com a gente Tem um drone aqui dentro, eu já vi Ativo nesse setor Olha, legal Ó Que se foda Esses caras abandonaram tudo aqui, ó Esses caras abandonaram tudo aqui, ó Vai picar muito Vai picar muito Quero ver a granada dela passar agora A minha montada, manter a distância Já tá aqui já Vai tomar no cu, velho Tu não consegui ficar em cima dessa porra Agora não coloca mais A gente vai embaixo Aí, tacou granada? Taca de novo, filha da puta Taca de novo, filha da puta Tô matando lá Tem que pegar alguém daquela janelinha ali, ó Tô zerado Aqui tão atirando aqui, velho Tá Oieee Taca granada aí, cuzão Isso, filha da puta Tô matando lá Ah, vai se foder, velho De onde, velho? Lá de trás daquela janelinha Pô, ninguém entra naquela janelinha Pra pegar os caras ali, velho Ah, é o cara, velho Bota a granada no cu Eita, vem uma Como é que ela atacou o cara? Aqui tem um negócio lá, velho Lá de cima, velho Tá plantando, tá plantando Vou estar lá com ele, então Cadê o desativador? Cadê o desativador? Aí, do seu lado direito Do seu lado direito Do seu lado direito Vai, pô Vai, pô Aí, caralho Pô Toma, chuva Aí Ah, miséria Ah, pegaram o Twitch Oh, meu Deus do céu Larga Twitch Ibana Porra Ibana é foda Ibana munição É muito pouca de Ibana Tiraram a munição dela Que não era essa quantidade de série de munição não, né? Da Ibana? Não sempre foi pouco 21 Porra Só que ela tem a secundária, né? É, a secundária Mas aí E eu lembro daquela secundária miserável Uhum Ah, rapaz Quando eu vi o fumaceiro ali O pau comendo Eu disse Eu vou logo me jogar no cantinho Caralho Eu não vi o desativador, velho Foda Lá no mesmo lugar, é No mesmo lugar Milha tá boa, né, filha da puta 10 segundos pra inserção 5 segundos Você tá de que, né? Puta, tem Ibana pra estourar ali? De Ash Tem Ibana Agora o problema é a Tati Agora o problema é a Tati Agora o problema é a Tati Munição zero Cuidado aqui Vixi Ah, ali dá pra estourar? Tá sem choque? Tá Recarregado Mas a porta tá aberta Mas a porta tá aberta Ô, já abriu já? Ae E hoje? Cuidado com essa janela aqui, ó Cuidado com essa janela aqui, ó Cuidado com essa janela Ae A Valkyria vai aparecer aí, ó Aí, ó Pega, 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 pega Boa Tem mais um, tem mais um Marcando ali, ó Filho da puta Cadê o cara do desativador? Como ele é? Tem, tem protege Tem protege Cadê o cara, velho? Com o desativador o cara vai morrer lá na puta que o pariu, velho Tem falta a Valkyria? Ah, ela Aí, André Aí, eita porra Se fuder, hein? Se fuderam bonitinho eita porra Redshot da porra As duas ganhando Meu, grava essa porra aí, cara Que engraçado Se fodeu Ó, essa pontuação aí Que eu não, que eu acho esquisito, cara Ó Matei 7 Tá lá no último